Em Gaza, o mundo pode estar testemunhando crime de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O alerta foi feito hoje pelo ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O ministro disse que a reação de Israel ao ataque sofrido é desproporcional e como tem como alvo todo o povo palestino, trata-se de uma punição coletiva. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid. Ao celebrarmos a iniciativa da África do Sul, perante a Corte Internacional de Justiça para Proteger a População Palestina, ao amparo da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio, instamos o Estado de Israel a cumprir integralmente as medidas emergenciais determinadas pelo Tribunal, no sentido de que cessem as graves violações ao direito humanitário e impedir o cometimento das condutas simplificadas no artigo 2º da Convenção, que incluem matar ou submeter intencionalmente um grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física, total ou parcial, ou seja, genocídio. O Brasil, conforme nossa manifestação oficial em relação à opinião consultiva solicitada pela Assembleia Geral à Corte, espera ainda que o Tribunal reafirme que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola normas internacionais. Senhoras e senhores, ao ocuparmos novamente uma cadeira neste Conselho, renovamos nosso compromisso pela construção de um mundo em que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer e aprender com o passado e a possibilidade de projetar para si e para a sua comunidade um futuro. Justo e solidário. Que direitos humanos se tornem sinônimo de futuro, transformação e esperança. Muito obrigado.